Fica comigo Não digas nada Nem precisas acordar Hoje eu vou cuidar de ti Teus afazeres passarão pra mim Será bem diferente Com os dias que você faz Cuidarei bem de tudo Não precisas te preocupar Vou mudar a sua rotina Teus afazeres passarão pra mim Fica calma amor Fica calma meu amor Vou cuidar de ti Meu amor Hoje eu vou fazer Hoje eu vou fazer Vou cuidar de ti Meu amor Eu vou levar Te quero namorar Te quero namorar Talvez não estás a perceber Porquê que eu estou agindo assim Faço tudo por mereceres E por teres cuidado de mim Será bem diferente Como os dias que você faz Como os dias que você faz Cuidarei bem de tudo Não precisas te preocupar Vou mudar a sua rotina Teus afazeres passarão pra mim Teus afazeres passarão pra mim Fica calma amor Fica calma meu amor Vou cuidar de ti Meu amor Hoje eu vou fazer Vou ser feliz Vou cuidar de ti Meu amor Te quero namorar Te quero namorar Te quero namorar Eu vou pensar Eu adoro Eu vou ajudar both